Salve Beatfellas, salve para o Beatfellas, salve Beatfellas, salve Beatfellas I'm just a kid you heard about Beatbox Nacional Fechou então? Vamos dar início a segunda batalha do dia 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2 E aí Tchau, tchau. Ok. Mão pra cima. Segundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.